Alô amigo do esporte, bom dia! Passando aqui para informar a última rodada do Campeonato Piauiense de Futebol. Você que gosta de um bom futebol, você que gosta das informações precisas, está aqui. Campeonato Piauiense, na sua última rodada, a 14ª, tivemos aí os seguintes resultados. Fluminense 2, Coerência 1. Alto 6, Flamengo 0. Parnaíba 2, River 1. Quadro de Juro 2, Corissabá 0. O Corissabá, mais uma vez, que era indicado pela arbitragem, inclusive o treinador conversou com o Alto no final do primeiro tempo, pois teve o seu jogador expulso, enquanto foi de uma jogada onde o campo estava escorregadinho. Dois jogadores caíram e o Alto deu cartão amarelo para o 2. Mas o auxiliar chamou o Alto e disse que o jogador do Corissabá teria que ser expulso, que ele foi por baixo. E terminou sendo expulso o Alan Júnior, um dos maiores jogadores do Corissabá ali no meio de campo, no meio de ligação, que o time ficou prejudicado. Uma boa parte do primeiro tempo, mas mesmo assim garantiu o 0x0 no primeiro tempo. E o segundo tempo todinho jogando com um aumento, terminou perdendo pelo placar de 2x0. E mesmo assim, o time do Corissabá continua firme na primeira divisão do Campeonato Piauiense de Futebol. Depois dos jogos de ontem, que todos os jogos foram às 16h, horário de Brasília, tivemos o Campeonato Piauiense, 4 de julho 2, Corissabá 0, Fluminense 2, 1, Eirense, Alto 6, Flamengo 0, Panaíba 1, River 0. A classificação ficou Fluminense com 30 pontos, é o líder e o primeiro lugar da competição, Altos 29, Panaíba 24, 4 de julho também 24, River ficou fora da semifinal com 21 pontos, Corissabá 13 pontos, o Eirense 12 pontos, Flamengo 1 pontinho apenas. Já temos também os confrontos, na quarta-feira, dia 6 do 4, horário a confirmar, teremos aí 4 de julho e Fluminense, lá no Itacoatiara, em Piripiri, e o Panaíba, lá no Pera da Afe, em Panaíba, que enfrenta o time do Alça. Depois tem os jogos de volta, na capital, nos dois jogos. Então, as informações para os nossos queridíssimos internautas de postiça de Floriano do Campeonato Piauiense de Futebol. Salve-se, Corissabá, continua na primeira divisão do Campeonato Piauiense de Futebol, apesar de toda a dificuldade que o Águia Alvinegro de Floriano passou na competição, mas continua firme na primeira divisão. Carlos Irã, projeto AC, 24 horas, com você.